Já está aqui conosco o médico doutor Antônio Faleiros, ex-secretário estadual de saúde, que é o nosso convidado dessa tarde. Doutor Antônio, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Balanço Geral. Boa tarde, Cristian, boa tarde a todos os telespectadores. Um prazer muito grande estar aqui com você. Honra toda a nossa, inclusive os nossos cumprimentos em nome do nosso diretor-presidente Gilson Almeida, ex-secretário estadual de saúde. Qual que é o balanço que o senhor faz hoje da saúde no estado de Goiás? Olha, eu fico muito honrado de ter sido secretário pela segunda vez num governo de um governador extremamente interessado na solução dos problemas de saúde do estado. Todos nós sabemos, se a população também sabe disso, que a responsabilidade direta para a ação, para a ações de saúde nos municípios é de competência do município. O município é que faz a gestão da saúde. O estado hoje, ele restringe a sua atuação em apoio financeiro aos municípios e na sua rede de hospitais. A rede de hospitais de média e alta complexidade, que é de responsabilidade do estado. Eu chamo a atenção para isso porque hoje não existe em nenhum estado um funcionamento tão perfeito dos hospitais públicos como aqui em Goiás. Nós temos toda a nossa rede, a rede Hugo, que nós a denominamos, de nove hospitais, seis deles em funcionamento e três ainda entraram em funcionamento, funcionando no padrão igual ou melhor do que qualquer hospital particular do Brasil. O exemplo que nós temos aqui na região do sudoeste é o urso lá em Santa Helena. Está funcionando com a sua capacidade toda instalada, funcionando com leitos de UTI e, principalmente, em grandes traumas. E hoje nós sabemos que 96%. Na média dos hospitais todos, dá uma média de 90% de satisfação dos usuários. Esse secretário estadual de saúde é a respeito do programa Mais Médicos do Governo Federal. Qual que é a sua avaliação? Bom, primeiro, nós já dissemos isso há bem mais tempo. Mais médicos, quem não quer? Toda a população, se você perguntar, você quer mais médico? Claro que quer. Médico é uma figura carismática, é uma figura de respeito, é uma figura de confiança. A população quer ter confiança. Agora, nós alertávamos naquela época que mais médico apenas não resolve. Se você não mudar a estrutura de saúde pública do Brasil, não adianta colocar mais médico. E o tempo mostrou isso. Hoje, a reportagem do principal jornal de Goiânia já traz a situação de reclamação dos profissionais por não ter outros profissionais de saúde para lhes dar sustentação e não ter a estrutura física que nós achamos ser de extrema importância. Então, acho que foi uma medida eleitoreira da presidente Dilma para poder dar uma resposta à sociedade que estava querendo mais ações de saúde. E agora, nós estamos vendo que sem mudar a estrutura, sem fazer uma reformulação do sistema, sem injetar recursos, principalmente o Ministério da Saúde, municípios e estados já estão exauridos na sua capacidade de investimento. É preciso que o governo federal invista mais. Enquanto o estado investe 12% ou mais, municípios mais de 15%, o governo federal não investe nem 4% em saúde. Então, nós achamos que mais médicos é importante, mas não só isso resolve. É preciso de dar uma melhoria na estrutura, na infraestrutura das unidades de saúde. A grande maioria dos prefeitos ficam com os problemas, as unidades de atendimento, todos os postos de saúde. Enquanto o governo federal fica com a grande parte da arrecadação, infelizmente não investe a altura e quem sofre é o prefeito, que está mais próximo da população. Doutor Antônio Faliris, obrigado pela participação. Obrigado a você. Sucesso. O senhor estará aqui em Rio Verde, na região também, em Santa Helena hoje. Seja muito bem-vindo à nossa região. Muito obrigado. Eu que te agradeço e uma boa tarde a todos os ouvintes. Tá aí, falamos com o ex-secretário estadual de saúde, doutor Antônio Faleiros, fazendo o balanço a respeito da saúde pública no estado de Goiás. Juntos aqui no programa Balanço Geral RV.